Futebol é aqui! Futebol é aqui! Boletim M-Training Sport Olá, sou o Edu, repórter M-Training e hoje trago informações dos times de Campinas na 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior na primeira rodada com vitória para ambos os times de Campinas o Guarani venceu a Francana por 4x1 destaque para o atacante Nicolas com dois gols e também para o zagueiro Titi capitão do time com um gol de pênalti ele também já atuou pelo time profissional do Bugri e ontem, Iassiz, o time da Macaca, venceu o Vocém por 1x0 destaque para o zagueiro Euler que fez o gol da vitória da Ponte Preta hoje, às 19h30, o Bugri volta para enfrentar o tricolor imortal o Grêmio de Futebol Porto Alegre às 19h30, no estádio José Lancha Filho, em Franca informando para o plantão M-Training Sports